Olá motociclistas, estou aqui para apresentar para vocês mais um super lançamento da marca Vaz É o capacete V120 Superbike Esse capacete pessoal, foi lançado no último salão da motocicleta E vem até com aviso aqui, ó Limited Edition É edição limitada pessoal Olha os detalhes desse capacete aqui Quadriculado aqui no meio As entradas de ar em branco O novo modelo da Vaz, o 120 Narigueira, o defletor nasal Olha o design do capacete Atrás, vem o contorno da pista do autódromo de Interlagos É um capacete até para você que pratica o kart amador É um ótimo capacete Cinta micrométrica Muito fácil o ajuste Selo do Inmetro Isso é muito importante também Os adesivos reflexivos Já vim no capacete É isso aí pessoal, temos esse capacete disponível nos tamanhos 56, 58, 60 Aproveitem que ele está com preço super promocional E aí É isso aí